Bem-vindo ao meu canal YouTube. Esse canal vai ser um canal de review, uma diferença de outros canais que fazem review de peça nova. Eu vou fazer review de peça usada e com muita probabilidade com algum problema, defeito crônico da peça, ou seja, como vai ficar sua peça daqui a 5 ou 10 anos. Vou começar hoje com o T800 de X13 da Otois, uma peça que está ficando meio rara, muito desejada do colecionador de Terminator e do Schwarzenegger. Essa peça é muito bem feita, cheia de acessório, normalmente o coro esfarela, mas esse sendo o coro verdadeiro, em um ótimo estado, mesmo sendo a peça já com algum ano, a articulação é perfeita. O que acontece? Essa peça, como falei antes, é totalmente em coro legítimo, além do cinto, que o cinto foi feito em coro ecológico e, como vocês podem ver, esfarela completamente, descascando até uma redina que fica debaixo. Não tem como consertar, a não ser fazer uma peça custom ex-norma. Acho uma coisa meio chata devido ao valor da peça, mas é comum, infelizmente, com peça 2 de outra marca. Outra coisa que pessoalmente acho que possa ser um problema relativamente grave é a estátua do T1000. Ou seja, a estátua do T1000 era para ser totalmente cromada, espelhada. O que está acontecendo? Está saindo da parte da cromadura e está ficando esbranchada em vários lugares. Isso é um sintoma que a cromadura não foi das melhores qualidades. Uma peça que, em si, é maravilhosa. Com o passar dos anos está descascando e perdendo seu charme. Ou tendo que investir em recromar com qualidade superior àquela que saiu da O2. Uma pena, porque o sompeça é muito caro e decepciona. Resumindo, o DX13 é uma ótima figura, maravilhosa. Cinto e estátua não são o mesmo nível de qualidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.